Hendrik Fintor levou, invadiu, olha o tocou, põe o lápis, bateu, pra fora! Sai daí. Olha o Eric Bogarinho, enfiada de bola, Pedro invadiu, bateu e o gol. No meio dos dois zagueiros, tem três zagueiros, aí os caras colocam no meio dos dois, o Pedro sai na cara do goleiro. Vai levando, por elevação, uma cascada de cabeça e o gol. De novo? É, o Flamengo vai acabando com o time do Palmeiras, vai, vai acabando, é um dos poucos times no campeonato brasileiro que pode fazer isso. E a porcada não tá aguentando não, o Flamengo simplesmente dando um show dentro de campo, marcando três gols e como vocês viram a reação? O que vocês acharam da reação aí dos setoristas do Palmeiras? Comenta aí embaixo aí, é top, não vê os caras sofrendo? Flamengo dando um show na porcada e os caras sofrendo aí, ó. Três gols, dois de Pedro e um de Arrascaeta, simplesmente hilário, bora até o próximo vídeo, ver o que vai rolar até o final do jogo que ainda não acabou, né?